Boa Ana Maria de Melo, conosco diretamente Cruzeiro da Fortaleza. Ana Maria, você foi uma das mães que presenciou esse fenômeno da imagem de Nossa Senhora das Dores, verteu um líquido semelhante a lágrimas, né? E todos se emocionaram com esse fato. Você também parece que perdeu filhos tragicamente. Me conta um pouco da sua história, dessa perda que você teve, de outras mães que estavam presentes, que também presenciaram o mesmo fato. Há um tempo atrás, eu devolvi dois filhos meus, que foram, teve a perca, né, do acidente, trágico acidente. Então, devolvi dois, eles faleceram no acidente de cá. Então, a gente ainda vem lutando nessa dor, né? De vencer essa dor. Desculpa aí. Fortalecer nessa dor, aí eu não sei como falar agora nesse momento. Tem como começar de novo? Não, pode ficar à vontade. Então, você estava nessa reunião. Essa reunião parece que as mães receberam a imagem de Nossa Senhora das Dores, enquanto os homens receberam a imagem do Nosso Senhor dos Passos. Me conta, a partir daí, o que se sucedeu. Nós fomos na procissão da Nossa Senhora das Dores, até a casa da Marisa. Ficamos lá na porta, enquanto as mães estavam despedindo da Nossa Senhora. Nossa Senhora pediu que eu fosse. Eu não ia conseguir ir, porque eu estava com uma dor na perna. E eu falei para a Nossa Senhora que eu não ia conseguir ir na procissão. E ela pediu que eu fosse na procissão. E eu fui rezando, o terço, junto com as demais que estavam rezando. Chegou lá na porta da casa da senhora, da senhora Marisa. Eu falei para a Nossa Senhora, aqui eu estou, Nossa Senhora. O que a senhora quer de mim agora? Eu fiz menção de sair sem entrar na casa. Ela pediu que eu esperasse. Eu esperei, não tinha força de sair. As pessoas continuaram entrando na casa e despedindo da Nossa Senhora. E eu continuei olhando para a Marisa, que estava chorando no canto da sala. E eu fiquei parada, esperando as pessoas saírem da sala. Quando eu entrei, perto da Nossa Senhora, eu abaixei a cabeça e comecei a conversar com a Nossa Senhora. Em tom baixo. E falei para ela em tom baixo. Eu vou repetir as palavras que eu falei para a Nossa Senhora. Mãe, aqui eu estou. Estou aqui, mãe. Seca as nossas lágrimas. A senhora sabe da minha dor? Sabe da dor da Marisa? A dor que tantas mães carregam. Tantas dores que estamos passando aqui nessa cidade. Se a senhora pediu que eu viesse, algum propósito a senhora tem. Então, que a senhora seque as nossas dores. Quando eu levantei a cabeça que eu olhei para ela, as lágrimas já estavam caindo do queixo para baixo. Já estava descendo as lágrimas. Eu olhei para as meninas que estavam do meu lado e falei, Nossa Senhora está chorando. Elas não tiveram palavra. Elas simplesmente sacudiram a cabeça. Eu voltei a olhar para a Nossa Senhora. E ela continuou chorando. Eu levei a mão, nessa altura de Nossa Senhora, assim mais ou menos, e fui pegando as lágrimas com os dedos. E comecei a mostrar para as pessoas que estavam na sala. Porque até então também, assim, não estava acreditando que eu estava vendo ela chorar. Porque era diferente ver Nossa Senhora chorar. Ver ela sem chorar é uma coisa. Ver ela chorando é outra. E fui mostrando para as pessoas e a Marisa já... Alguém falou para a Marisa e a Marisa veio para a frente da Nossa Senhora e começou a falar que Nossa Senhora tinha levado o filho dela. E já veio as palavras de conforto para a Marisa. E aí eu falava para a Marisa, Marisa, Nossa Senhora não levou o seu filho. Nossa Senhora está cuidando dos nossos filhos. Aí eu comecei a conversar com a Marisa, falando para ela. E quanto mais eu falava para a Marisa que Nossa Senhora não tinha levado os nossos filhos, que Nossa Senhora estava cuidando dos nossos filhos, mas a Nossa Senhora chorava. Foi isso que aconteceu no momento lá. Lá na Casa Armada. Foi dia 4 a primeira manifestação? Foi na terça-feira. Terça-feira. Hoje é quinta, então, dia 4. Hoje, quinta-feira, dia 6. E depois o fato também se repetiu, o fenômeno também se repetiu na igreja. Na igreja. No dia seguinte? Sim, claro. Fique à vontade. Eu ia embora para casa, na minha casa, e Nossa Senhora veio comigo. Eu não acreditava no que eu tinha visto lá. Aí eu comecei a duvidar. E eu comecei a mandar mensagem para as pessoas falando se era verdade o que realmente a gente viu lá. Duvidando o que eu tinha visto. E Nossa Senhora me falou assim. Filha de pouca fé. Eu sempre converso com você. E você hoje está com pouca fé. Amanhã, que era ontem, às 15 horas, eu quero que você vai lá rezar o terço da misericórdia. E eu fiquei quieta. Comecei a conversar com a Mirtes, que é uma colega minha. E falei para ela assim, Mirtes, a Nossa Senhora está me pedindo para mim lá na Marisa amanhã rezar o terço da misericórdia. Aí nós paramos a conversa, mas a Mirtes, né? E eu falei para a Nossa Senhora assim, Nossa Senhora, eu não vou. Eu não vou lá rezar. E dormi. Quando foi ontem de manhã, a Nossa Senhora me falou assim, Filha, eu quero que você vai lá rezar o terço da misericórdia. Eu falei assim, Nossa Senhora, eu não vou. O pessoal aqui da cidade vai achar que eu estou ficando doida. Ela falou assim, eu quero que você vai. Aí eu falei assim, Nossa Senhora, eu não vou. Para mim ir lá rezar esse texto que a Senhora está pedindo, a Senhora tem que me dar um motivo muito forte. Para mim ir lá. Passou poucos minutos, eu recebi uma mensagem. que lá no brejo, no dia que aconteceu o choro da Nossa Senhora, lá na Marisa, uma pessoa lá tinha recebido uma mensagem, uma mensagem lá da Marisa, de um acontecido que tinha lá. Que Nossa Senhora, do acontecido lá do dia. Eu falei, isso já é um sinal. Mas mesmo assim, eu não vou, Nossa Senhora, porque está muito pouco. Pode ser o inimigo me usando. Quando foi 15 para meio dia, Nossa Senhora me falou assim, você vai ligar para fulana de tal. Eu não quero citar o nome da pessoa. Sabe? Você vai ligar para fulana de tal e vai, depois eu pergunto a ela se eu posso falar o nome dela e se você fizer, eu passo o telefone dela. Você vai ligar para fulana de tal, vai contar a história para ela que você vai saber o motivo que você vai lá rezar o terço. Aí eu falei, eu fiquei mais assustada ainda com essa com essa fala, com essa fala. Aí eu peguei, liguei na pessoa que falou para me ligar e a pessoa falou assim, eu não posso conversar com você. Eu falei assim, mas eu preciso conversar com você. Ela falou assim, então seja rápido que eu estou saindo. Aí eu peguei, contei a história para essa mulher. aí a mulher falou assim, Ana, você tem que ir lá rezar o terço sim. Você não pode desobedecer Nossa Senhora. Porque ontem, lá na Marisa, a Marisa estava rezando o terço, estava rezando antes de Nossa Senhora chegar lá e aconteceu umas coisas lá. A hora que você chegar lá na Marisa e começar a contar para ela, ela vai te contar o que aconteceu lá. pode ir lá, contar para ela, falar para ela que você vai rezar o terço que ela vai te contar, vai te confirmar que é para você rezar o terço. Assim eu fiz. Chamei o meu esposo, fui lá na maior vergonha e falei assim, Marisa, eu vim aqui em missão da Nossa Senhora. Nossa Senhora me pediu que é para mim vir às três horas da tarde rezar o terço da misericórdia na sua casa. Que você ia me dar a confirmação que eu não estou mentindo para você. E ela falou assim, Ana, ontem eu fui rezar durante o dia e me contou a história que eu não sei se ela te contou que ela foi rezar e pediu a confirmação de Deus que o filho dela se tivesse no colo de Jesus que ele mandasse uma confirmação para ela que de repente começou a aparecer umas luzinhas coloridas na casa dela no quarto onde ela estava que são as cores da divina misericórdia. Aí foi a confirmação que a Nossa Senhora me deu para rezar o terço da misericórdia às três horas da tarde lá. Eu rezei o terço, nós reunimos, rezamos o terço, eu vim embora. Quando foi a noite Nossa Senhora chorou de novo. Aí eu falei assim Nossa Senhora, se for realmente três horas a Senhora estiver junto com a gente lá no terço, rezando o terço com o seu filho misericordioso que chova para lavar todas as nossas dores. A Senhora manda uma chuva Nossa Senhora para lavar todas as nossas dores. pois três horas da tarde deu uma chuva enquanto nós estávamos rezando o terço. Pode perguntar para quem o senhor quiser. Nossa Senhora fez presente o tempo inteiro que nós estávamos rezando o terço. É realmente um fenômeno que aconteceu e a gente só para o pessoal que nos acompanha através do patrocínio online entender só para o pessoal do patrocínio que nos acompanha só para o pessoal que nos acompanha através do patrocínio online entender a primeira manifestação foi no dia 4 foi em Brejo Bonita a casa da dona Marisa foi isso? Só para só poderia explicar os locais e datas. Foi cruzeiro da Fortaleza na casa da dona Marisa na casa dela em Cruzeiro da Fortaleza e depois da igreja principal de Cruzeiro da Fortaleza isso tudo aconteceu em Cruzeiro da Fortaleza a primeira manifestação foi na rua Amazonas em Cruzeiro da Fortaleza não sei falar o número para o senhor é porque a questão de segurança não precisa é porque a questão de segurança não precisa e a segunda manifestação em Cruzeiro da Fortaleza na igreja matriz certo olha eu agradeço a senhora muito pela entrevista né e que realmente a senhora possa superar aí esse momento de dor que sofreu muito obrigado Ana Maria obrigada eu e que a senhora a senhora a senhora a senhora O que é isso?